O Terra Hospitaleira É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Minha terra pequenina, impossibilidade Começou com a usina de corda de caroá Princesa do meu sertão, sua cortesia expande Batizou Frei Damião, por nome Riacho Grande Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Terra do milho e feijão, a mais bela da ribeira Depois da emancipação, é Senador Rui Palmeira Foi Senador Rui Palmeira, alagoando de valor Uma ave altaneira, exaltada com amor Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Se o teu filho te deixa, canta para não chorar Mesmo que saia com queixa, o seu sonho é de voltar A sua honestidade, a sua honestidade Realmente é cativante Com a permissão de Deus, com a permissão de Deus Haveremos de vencer Minha linda Senador Toda minha gratidão Como prova de amor Eu te dou meu coração Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade Ó Terra Hospitaleira, com tanta fertilidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade É Senador Rui Palmeira, terra de felicidade